Os fazendeiros dos Estados Unidos têm duas tarefas. A primeira é criar gado e cultivar plantações. A segunda é protegê-los de porcos selvagens e outras espécies invasoras. Muito tempo se passou desde que os Estados Unidos enfrentaram a invasão de porcos selvagens. Os fazendeiros americanos adquiriram experiência suficiente para combater os invasores e até acharam que poderiam vencer, mas... Surgiram no Canadá uns superporcos! E não, não se trata de uma resposta da natureza à caça excessiva. É tudo culpa dos humanos, como sempre, e isso é... Mas antes de mais nada, é preciso entender o que são esses superporcos, pois isso parece o nome de uma estranha história em quadrinhos. Mas não, eles são animais reais, por cujo surgimento devemos agradecer aos canadenses. O propósito inicial tinha boas intenções e o raciocínio era bastante lógico. O Canadá é mais frio do que os Estados Unidos, Então eles se propuseram a criar animais mais resistentes ao clima. Na década de 80, as pessoas começaram a cruzar porcos domésticos com javalis selvagens e conseguiram o que queriam. Eles criaram superporcos, que eram muito maiores e muito mais resistentes que os porcos comuns. Esses porcos produziam muito mais carne e eram mais fáceis de caçar nas reservas de caça canadenses. Sim, esses porcos eram frequentemente soltos na natureza para caça. Parece ser uma situação em que todos saem ganhando. Bem, mas você já deve imaginar que tudo acabou mal. Mas, quão mal? Para entender melhor e sentir a situação que os fazendeiros enfrentaram alguns anos depois, é preciso saber o que havia de especial nesses superporcos. Além das coisas óbvias que seus criadores incorporaram neles. Sim, eles são animais muito, muito grandes. Os adultos podem chegar a pesar mais de 220 quilos, o que é o dobro do peso dos maiores porcos selvagens encontrados nos Estados Unidos. Os porcos selvagens americanos pesam, em média, entre 34 e 110 quilos. Sua altura é de 91 centímetros e seu comprimento é de 1 metro e 50 centímetros. Esses parâmetros já são suficientes para ser um animal selvagem poderoso e perigoso, que ninguém gostaria de topar na rua. Mas os superporcos são ainda maiores. Eles são híbridos que combinam as habilidades de sobrevivência dos porcos selvagens com o tamanho e a alta taxa de reprodução dos porcos domésticos. O resultado é um monstro impossível de ser parado. Sem brincadeira, impossível mesmo. E não, os superporcos não são só grandes. Eles também têm o corpo coberto de pelos, o que eles dá resistência extra ao frio. Mas o problema não termina nos pelos. Quando se trata de alastramento dos porcos selvagens comuns, os quais os fazendeiros americanos estão acostumados a combater, há uma coisa que sempre funciona. O frio. Temperaturas muito baixas impedem que os porcos selvagens se dispercem para os estados do norte. Mas os superporcos não têm esses problemas. Criados originalmente em condições de frio, os animais são geneticamente adaptados para sobreviver. Com a ajuda dos seres humanos, os superporcos realmente evoluíram para enfrentar os invernos frios do oeste do Canadá, onde as temperaturas do vento podem chegar a menos 50 graus Celsius. Mas o mais interessante é que os superporcos são capazes de suportar o frio com tanta facilidade não só porque são grandes e peludos. Eles têm uma verdadeira e estratégia de comportamento que nem todos os animais, mesmo aqueles com inteligência mais avançada teriam imaginado. Os porcos são inteligentes, mas duvido que você saiba o quanto. Os superporcos usam suas presas para cavar túneis debaixo da neve, às vezes chegando a até 2 metros de profundidade. Ali, debaixo da neve, os animais criam uma espécie de toca e levam a planta taboa para lá ou se instalam em um local onde ela cresce. A vegetação serve como uma cama agradável e o porco fica bem confortável. Basicamente, esses híbridos malucos aprenderam a construir um iglu, e você provavelmente nem notará sua presença, a menos que saiba onde procurar. O vapor pode levar até o superporco porque o interior do iglu é tão quente que o ar quente sai de dentro dele, na forma de vapor. Mas isso só funciona se a temperatura estiver abaixo de menos 30 graus Celsius. É, precisamos admitir que a descrição dessas moradias de porcos parece até... aconchegante. Mas não vamos nos esquecer que os superporcos são animais que representam um grande perigo para... bem, para todos. Animais selvagens e domésticos, plantas e até mesmo humanos. Os porcos selvagens são frequentemente citados como a espécie invasora mais destrutiva do planeta. Muitos especialistas concordam que não há ninguém pior do que os porcos selvagens, exceto pelos superporcos. E esses animais nem fazem nada de especial, eles apenas vivem. Mas eles vivem de tal forma que ninguém mais consegue viver perto deles. Os superporcos comem tudo. Eles reviram o solo em busca de insetos e tubérculos saborosos. Eles são predadores experientes que comem animais pequenos e não tão pequenos assim, além de ovos e filhotes. Eles arrancam árvores, poluem o solo e podem degradar seriamente a qualidade da água. Eles basicamente destroem ecossistemas. Sim, eles destroem até cemitérios, embora isso não tenha nada a ver com a vida animal. Nem mesmo uma simples grama sobrevive nos locais onde esses monstros chegam. Em qualquer gramado ou prado, depois da chegada de superporcos, fica parecendo que explodiu uma bomba. E as consequências são praticamente as mesmas. Além disso, há doenças. E essa é uma das coisas que mais preocupam tanto os cientistas quanto os simples fazendeiros. O que acontece é que os superporcos são como recipientes vivos nos quais uma variedade de doenças pode se misturar. Como a gripe, por exemplo, que pode ser transmitida aos seres humanos. Só que o vírus, depois de estar em um porco, sofre mutação. O que significa que os animais podem criar uma doença fundamentalmente nova, para a qual as pessoas não estão preparadas. Mas há também uma doença que é mortal para os próprios porcos e que eles podem transmitir facilmente para os animais das fazendas. Trata-se da peste suína africana, um vírus que apareceu pela primeira vez em 1921. Desde então, ele tem aparecido em vários países do mundo. E as consequências têm sido sempre devastadoras. Se o vírus infectasse porcos selvagens nos Estados Unidos, ele poderia se espalhar e até mesmo destruir o setor da carne suína. E os Estados Unidos, vale lembrar, são atualmente o terceiro maior produtor de carne suína do mundo. E não estamos exagerando as possíveis consequências da peste suína africana. Por exemplo, após um surto particularmente grave da doença em 2018, os fazendeiros da China foram forçados a matar mais de 43 milhões de porcos para impedir a propagação do vírus. Mais de 43 milhões! E caso você ache que a China está muito longe dos Estados Unidos, em 2021, o vírus também foi confirmado em porcos criados em fazendas na República Dominicana e no Haiti. E isso é muito mais perto! E muito mais alarmante! Os cientistas também estão monitorando como as doenças são transmitidas pelos porcos na natureza. Os superporcos também podem transmitir com facilidade a chamada pseudo-raiva. O vírus dessa doença não representa uma ameaça para os seres humanos, mas pode causar abortos espontâneos em porcos e matar outros animais, como guaxinins e gambás selvagens e até mesmo cães e gatos domésticos. E essas são apenas duas doenças. A lista das doenças que os superporcos podem potencialmente disseminar é enorme. Diante desse cenário, o fato dos porcos conseguirem entrar sorrateiramente no quintal de alguém, cavar o solo e comer tudo o que encontrarem já não parece mais particularmente assustador, mesmo se os animais voltarem vários dias seguidos para terminar o que começaram. Sério, contanto que todos estejam vivos e ninguém tenha contraído nada, tá tudo bem. É frustrante, é caro, mas tudo bem. Mas como tudo isso começou? Como já disse antes, os superporcos foram criados no Canadá na década de 80. Mas os porcos em si, sejam eles domésticos ou selvagens, são estrangeiros no continente americano. A primeira menção de porcos no território continental dos Estados Unidos data de 1539, quando o navegador e conquistador espanhol Hernando de Soto desembarcou na Fórida com sua comitiva... E 13 porcos. Durante 4 anos, enquanto de Soto não fazia nada de bom em sua expedição, o número de porcos cresceu para cerca de 700. Os animais se espalharam pelo que hoje é o sudeste dos Estados Unidos, mas por muito tempo não causaram problemas a ninguém. Foi somente há algumas décadas que as pessoas começaram a soltar porcos selvagens propositalmente em áreas onde eles não viviam antes. Para quê? Para caçá-los. Mas em vez de se tornarem apenas o troféu de alguém, os porcos selvagens começaram a se multiplicar em um ritmo assustador. Desde então, a população de porcos dos Estados Unidos cresceu para mais de 6 milhões em cerca de 34 estados. Mas e o Canadá? Os porcos foram introduzidos lá na década de 80, transformados em superversões de si mesmos para a produção de carne. Em seguida, o mercado atingiu seu pico e entrou em colapso no início dos anos 2000. Os porcos simplesmente não eram mais desejados por ninguém. Não podiam não só não ser vendidos, mas nem doados. No final, os fazendeiros pensaram de forma lógica. Eles poderiam soltar os animais na natureza e lá eles simplesmente morreriam de frio. Mas quem diria que os superporcos haviam se preparado para esse desafio durante toda a vida? Em vez de morrer, os animais começaram a se espalhar rapidamente. Na década de 90, segundo uma pesquisa, havia porcos em 27 bacias hidrográficas. Na última década, esse número cresceu para 348. Em 2017, havia 993 bacias hidrográficas infestadas de porcos e a área de habitat desses animais cobrei 778 mil quilômetros quadrados. Esse é um número muito grande. E você sabe qual é o principal problema? Nos Estados Unidos, o problema dos porcos selvagens existia apenas no sul. Ou seja, onde era quente o suficiente para que os animais vivessem bem. Mas quando as pessoas pensavam que já haviam descoberto como os porcos selvagens funcionavam, os superporcos começaram a vir do norte. Ou seja, nada pode detê-los. Os porcos estarão em toda parte. A menos é claro que comecem a fazer algo a respeito. Os especialistas concordam que é necessário agir de forma agressiva e usar todas as medidas que os humanos têm à sua disposição. Por exemplo, é necessário um sistema de vigilância e possivelmente de reação rápida para quando esse sistema detectar algo. São necessárias armadilhas terrestres, armas, redes disparadas de helicópteros, sistemas de alerta. Até mesmo venenos podem ser úteis, embora esse método seja bastante controverso. Em algumas regiões dos Estados Unidos, a disseminação de porcos deu origem a uma indústria inteira de caça de porcos, onde as pessoas pagam milhares de dólares para matar os animais selvagens com metralhadoras. Soa... não muito eficaz. Parece um pouco com a Guerra da Austrália com os emus, que como você deve se lembrar, terminou com a vitória das aves. Enquanto isso, alguns estados estão suspendendo as restrições à caça. Na Califórnia, as autoridades permitiram a caça de porcos selvagens durante todo o ano porque os animais transformaram em hordas incontroláveis que devastam terras cultivadas, competem com animais selvagens menos agressivos por alimentos e destroem a paisagem. Dois condados do Texas foram ainda mais longe. A partir de fevereiro de 2022, os caçadores desse estado podem receber 5 dólares por cada porco selvagem abatido. Um simples rabo de porco serve como prova. E se você acha que esse é um valor baixo, lembre-se que estamos falando do Texas. Os porcos selvagens são encontrados em 253 e 254 condados do estado. Portanto, não é difícil encontrá-los. Provavelmente a coisa mais difícil de fazer aqui é não encontrar um porco selvagem. Na verdade, desde que as pessoas perceberam que os porcos selvagens são um problema real, foi possível desenvolver vários tipos de armadilhas adequadas para caçá-los. Há, por exemplo, as armadilhas de caixa, que são estruturas retangulares ou quadradas feitas de painéis de madeira com uma porta que se fecha. O porco ativa o mecanismo, a porta se fecha e pronto. Há também armadilhas de gaiola. Trata-se de arames grossos em uma armação de metal. Ou seja, é quase igual ao primeiro tipo de armadilha. Só que aqui a estrutura é mais leve, o que significa que é mais fácil para os porcos escaparem. Para capturar um grande número de porcos, recomenda-se o uso de armadilha tipo curral. Elas são basicamente como as gaiolas, mas mais resistentes, maiores e geralmente redondas. Isso serve para que os porcos não se amontoem em um canto e escapem. Mas a maneira mais eficaz de conter a população de porcos selvagens, pelo menos de acordo com os caçadores, é atirar nos animais de um helicóptero. Primeiro porque se tem uma boa visão, e segundo porque o helicóptero faz barulho, forçando os porcos a correr. Além disso, é mais fácil chegar a locais de difícil acesso. Só vantagens. Mas há um grande porém. Nenhuma falta de restrição à caça, nenhuma recompensa por rabos de porco e nem todos os disparos possíveis de helicópteros não mudam o fato de que a taxa de sucesso dos caçadores é de apenas uns 2 a 3%. Pois é, não importa o quanto as pessoas se esforcem, os porcos selvagens vencem. As autoridades de vários estados chegaram a proibir completamente a caça, pois ela apenas deixa os porcos mais cautelosos e os força a mudar para um estilo de vida noturno. E isso deixa os animais ainda mais difíceis de serem localizados e eliminados. Mas algo ainda precisa ser feito. O prejuízo total causado pelos porcos selvagens nos Estados Unidos é estimado em, no mínimo, 2 bilhões e meio de dólares por ano. Nos poucos anos em que o governo tem lutado contra os porcos, foram gastos mais de 100 milhões de dólares do orçamento federal. Ah sim, e depois os super porcos ainda surgiram lá do norte. Parece que a situação está gradualmente se tornando catastrófica. Será que é o caso de envolver o exército? Bem, ele já foi acionado. Nos Estados Unidos, pelo menos, usam equipamentos militares para caçar porcos selvagens. Por exemplo, miras térmicas, que são vendidas no eBay por cerca de 12 mil dólares a unidade. Em um futuro próximo, eles também querem usar drones. Afinal, agora eles estão sendo usados onde quer que seja possível. E os porcos selvagens também são combatidos por pessoas especialmente treinadas no exército. Ex-oficiais e verdadeiros veteranos de guerra atuam contra os animais como se eles fossem adversários armados. E antes que você pense que isso é uma grande bobagem, vou logo dizendo que dá certo. De uma só vez, os militares podem eliminar os porcos selvagens do território de toda uma fazenda e alcançar sucessos com os quais outros caçadores só podem sonhar. Os militares nem sequer chamam isso de caça. Enquanto isso, surgiu um problema com os helicópteros. Para ser mais preciso, há helicópteros, mas os porcos são animais inteligentes demais para não perceberem que é possível se esconder deles em áreas de vegetação densa. E melhor ainda, de noite. Isso faz com que seja mais difícil encontrá-los, o que faz com que seja preciso voar mais tempo para encontrar os alvos. Quanto mais longo o voo, mais caro ele é. Em média, o custo já chega a mil dólares por uma dessas caçadas. De acordo com pesquisas, o método mais usado para bater porcos selvagens são os disparos de helicópteros, seguido pela caça e as armadilhas. Esses são os três métodos mais caros, sendo os disparos o mais caro. E isso tudo sem levar em conta os superporcos que estão apenas começando a conquistar territórios. Ainda não está claro e é até um pouco inquietante quais serão os custos disso. Este aqui é o Hogzilla, um porco gigante, mestiço de javali e porco doméstico, ou seja, um superporco. Esse enorme híbrido foi abatido no estado da Geórgia em 2004. Os cientistas que exumaram os restos mortais um ano depois descobriram que o Hogzilla pesava 360 quilos e tinha entre 2,10 e 2,60 metros de comprimento. Apesar de que as pessoas que o mataram tenham descrito o Hogzilla como sendo muito maior, os números reais também são inacreditáveis. Na verdade, o Hogzilla foi o maior superporco já capturado, tão grande que passou até a ser considerado uma lenda urbana. Para fins de comparação, um porco doméstico típico tem 1,35 centímetros de comprimento e 74 centímetros de altura. Um porco selvagem tem indicadores melhores, de 1,50 a 1,80 de comprimento e 90 centímetros de altura. Resumindo, o Hogzilla é maior do que todos eles. Mas voltemos aos dias de hoje, pois vale lembrar uma coisa importante. Os porcos selvagens, incluindo os superporcos, não gostam nada de serem caçados. Sim, eles se sentem pressionados, ficam desconfiados, se escondem melhor, mas isso não é tudo. Por exemplo, sabe-se que os porcos selvagens são capazes de ajudar uns aos outros. Há até imagens de uma fêmea adulta ajudando dois porcos jovens a escapar de uma armadilha, removendo os troncos que estavam bloqueando a porta. Foi preciso adivinhar como a armadilha funciona. Muitos caçadores dizem que as armadilhas fazem um trabalho muito pior do que deveriam. Isso deve ser porque os porcos acabam suspeitando de alguma coisa. Portanto, pode levar duas semanas para atrair um grupo inteiro. E todo o grupo deve ser capturado junto. Caso contrário, os animais livres que sobram ficaram muito desconfiados e já não poderão ser capturados. Além disso, os porcos selvagens também têm um olfato muito bom. Eles conseguem captar odores a 11 quilômetros de distância e a até 7 metros e 60 de profundidade. Essa habilidade se deve ao fato de serem onívoros. É muito mais fácil cavar em busca de raízes e tubérculos se você puder detectá-los, em vez de ficar fuçando a terra às cegas. E também é mais fácil manter a distância do perigo quando você sabe exatamente de onde ele vem. Ótimo para os porcos, ruim para os caçadores. No entanto, um certo número de porcos selvagens, um número bem grande na verdade, é regularmente abatido. O que acontece com eles depois? Quero dizer, por que não usar toda essa carne? Em todos os documentos que recomendam o abate de porcos selvagens, não há nenhuma única recomendação para comê-los depois. Os caçadores comuns costumam comer suas presas, mas não é nada lucrativo vender a carne em grande escala. Ela tem praticamente o mesmo sabor da carne de porco doméstica, mas o preço é muito mais alto. Além disso, muitas pessoas têm medo de comer porcos selvagens por causa do risco de contrair alguma doença. E considerando o número de doenças que esses animais podem transmitir, é um medo muito razoável. Mas mesmo com o custo e os riscos, há lugares em que estão tentando vender essa carne. O restaurante Daidoo, em Austin, no estado do Texas, tem em seu cardápio vários pratos feitos com carne de porco selvagem. O rancho Broken Arrow é especializado na captura e entrega de porcos para processamento posterior. Os funcionários do local vendem entre 1.500 e 1.700 porcos por ano, mas há algumas nuances. Primeiro, os animais são capturados e colocados em quarentena, onde se livram de parasitas. Por cerca de seis meses, os porcos são bem alimentados para melhorar o sabor da carne. E só então o animal pode ir para a mesa de alguém. Ah, e é importante que não seja um macho adulto, pois os hormônios deixam a carne do macho tão ruim que ela é imediatamente considerada estragada. Nos Estados Unidos, há um total de 15 instalações supervisionadas pelo governo federal que abatem porcos selvagens. Considerando o número total de animais, isso não é só um número pequeno. Na verdade, podemos ignorar completamente essas fazendas. E quanto ao Canadá e seus superporcos? Bem, eles não os comem por lá porque... Eles não conseguem pegá-los. Quer dizer, anunciaram a caça de superporcos por lá e os caçadores podem receber 75 dólares por cada par de orelhas entregues. Mas adivinhe só, nos cinco meses em que o programa ficou em vigor, exatamente zero orelhas foram entregues. O que acontece é que as pessoas simplesmente não sabem onde caçá-los, e nem mesmo o governo sabe disso. E é muito difícil capturar um superporco, pois esses animais não são apenas maiores do que seus parentes do sul, eles também são mais inteligentes, e parecem ser ótimos em se esconder quando precisam. Até recentemente, as pessoas no Canadá nem sabiam onde esses porcos se encontravam. Foram necessários três anos para obter um mapa aproximado, mas nem isso ajuda muito. Para que o Canadá comece a comer superporcos, ele precisa encontrá-los primeiro. E enquanto a busca está em andamento no Canadá, os esforços para lidar com os porcos selvagens continuam nos Estados Unidos. Você provavelmente deve ter percebido qual é o problema. Esses animais estão se adaptando à caça, mas continuam causando danos absurdos à agricultura. O fato deles devorarem tudo e sua capacidade de cavar o solo como um arado descontrolado, fazem dos porcos selvagens uma verdadeira maldição para os agricultores. Eles vivem causando danos às plantações, aos pastos, às florestas e ao gado. 2 bilhões e meio de dólares por ano, lembra? E sim, isso só vai piorar com superporcos. Imagina como eles ficarão felizes quando chegarem a um clima mais ameno e com bastante comida? Um exemplo simples. Adam McLandon, um fazendeiro da Geórgia cuja família cultiva amendoim, milho e algodão em 3.200 hectares, estima que os porcos selvagens lhe custaram mais de 100 mil dólares por ano nos últimos 15 anos. E isso não é só porque os animais destroem as plantações. Eles também deixam os campos cobertos de depressões tão profundas que não dá para plantar nada neles. É preciso arrumar o solo, e nunca se sabe se os porcos voltarão logo em seguida. E se você terá que começar tudo de novo? O que os superporcos fazem no Canadá não é muito diferente do que seus primos mais jovens fazem nos Estados Unidos. Os porcos selvagens comem trigo, cevada e cousa, e praticamente qualquer outra coisa que apareça na frente. Os superporcos estragam grandes extensões de terra agrícola como se fossem escavadeiras compactas. Além disso, rolam nos leitos dos rios, causando erosão e poluição da água. E ainda podem contaminar os porcos domésticos com doenças, é claro. Clássico. É claro que os fazendeiros do Canadá e dos Estados Unidos estão dispostos a usar não só o exército, mas também a imaginação para, de alguma forma, remediar a situação. Mas a maneira mais interessante de lidar com os porcos selvagens são os chamados porcos judas. Primeiro, as pessoas capturam um porco selvagem e colocam uma coleira com sinalizador nele. Em seguida, os soltam na natureza. Os porcos não vivem sozinhos, então o animal corre para encontrar um grupo ao qual se juntar. Quando isso acontece, os porcos selvagens que acompanham o porco judas são capturados ou mortos a tiros, e somente o traidor involuntário escapa. Por quê? Para que ele possa encontrar um novo grupo de companheiros. E assim o processo pode se repetir enquanto o porco judas estiver vivo. Hoje falamos muito sobre os fazendeiros e as enormes perdas que eles sofrem, mas os porcos selvagens, incluindo os superporcos, também causam sérios danos a outros animais selvagens. Como predadores invasores costumam fazer. Afinal, vocês não esqueceram que os porcos selvagens são predadores, não é mesmo? E eles não se dão bem com as espécies nativas. Os superporcos adoram matar e comer os filhotes de outras espécies, sendo que os machos são capazes até de perseguir a presa antes de agarrá-la com a boca. Imagine um animal grande e agressivo perseguindo você e você é... digamos um filhote de peru? Soa como um pesadelo. Há até relatos de que os porcos selvagens podem alterar o comportamento de espécies nativas selvagens, como guaxinins, esquilos e veados. Usando câmeras de monitoramento, os cientistas descobriram que, nos lugares onde os porcos selvagens estavam presentes, outros animais mudavam seus padrões de atividade. Resumindo, eles faziam de tudo para evitar um encontro. Perdizes, salamandras dos apalaches, caracóis, tartarugas e até mesmo panteras da Flórida. Isso é apenas uma pequena fração dos animais que foram prejudicados de uma forma ou de outra pelos porcos selvagens. Os superporcos ainda não têm uma lista tão grande, mas a palavra-chave aqui é ainda. Esses animais têm um apetite maior e um habitat mais extenso. Talvez não demore muito para ouvirmos que os superporcos causaram a extinção de alguma espécie. Afinal, os porcos selvagens podem ser parcialmente culpados pelo declínio do pantera da Flórida, que se alimenta de porcos e pode contrair a pseudo-raiva deles. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti